Este é um momento histórico muito importante para o povo brasileiro. Eu acabo de votar no Conectar, um consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras. Consórcio organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, que fez um debate sobre a importância de os municípios brasileiros comprarem vacinas para garantir a imunização do nosso povo e evitar tantas mortes como vem ocorrendo devido a uma série de irresponsabilidades que algumas autoridades, particularmente o governo federal, tem desenvolvido e de modo a prejudicar a vida do nosso povo e dificultar o combate a essa pandemia que tem trazido tantas mortes e tanta tristeza às famílias brasileiras. Portanto, é uma chapa constituída por líderes, políticos, prefeitos de diversos partidos de todas as regiões do país que se unem, a despeito das diferenças partidárias, políticas ideológicas, em defesa da vida. Por isso, acabo de votar na chapa consensual. Portanto, voto em mim mesmo para vice-presidente nacional do Conectar. Obrigado. Obrigado.